Fiz. Não, fiz não. Ótimo. Matei? Matei. Bom, eu não ia mostrar agora, mas eu explodi tudo. Enfim, esse era o que eu queria mostrar pra vocês. Era esse negócio aqui. Que é a Thunderstaff. Ela explode tudo, sério. É muito legal. Eu tava procurando ela há um tempo, aí eu explorei tipo uma pirâmide que tinha pra lá. Porém, eu tenho uma coisa pra fazer com vocês nesse episódio. Que é a Ultimate Sword. Ultimate Sword. Ela dá bastante ataque, apesar de não ser a melhor... Celular. A melhor espada do jogo, apesar não. A melhor espada do jogo, eu vou mostrando mais pra frente, né? Então, vamos fazer ela porque eu quis. Porque eu quis. É essa aqui. Ultimate Sword. Eu já tenho esse Titânio e Urânio em gote. Que eu consegui naquele lugar ali, ó. No Last Dead. É tipo um jarrinho com peixe. É uns peixes estranhos que eles dropam isso aqui. Então, vamos fazer aqui. Cadê? Aqui tá o Titânio. Dropa mais Urânio do que Titânio. É incrível. Então, vamos fazer aqui blocos. Blocos. Cadê? Aqui. Aqui. Fiz um. Será que dá pra fazer outro? Acho que dá. Pronto. Deu só pra mais um. Porém, eu só vou fazer uma, né? Então, vamos lá. Beleza. Temos duas. Agora, vamos fazer a nossa Big Bertha. Apesar de que eu acho que é o contrário. É assim e assim. Big Bertha, entre aspas. É Ultimate Sword. Agora, a gente tem o Ultimate Sword. Vamos botar aqui a Urânio. E vamos botar aqui. No lugar desse aqui. Então, vamos botar esse aqui. Essa espada é um lixo. Sério, eu não sei porque que eu fiz ela. Vocês não têm noção. Olha só. E agora? Essa espada é um lixo. Depois eu vou trocar ela por duas Ultimate. Vai ser louco. Porque agora eu tô invencível. O que eu vou fazer? Vamos botar. Eu quero explorar um negócio com vocês. Porém, vamos botar aqui a Apple. E vamos envolver de ouro. Pra poder fazer isso aqui. Vamos botar de volta esse escudo aqui. Que não serviu pra nada. Só gastou meus ouro. Ah, sim. Eu tenho isso aqui. Beleza. Eu tenho bastante ouro. Então, vamos pegar aqui maçã. 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 Acho que eu só tenho isso de maçã mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que épico mesmo. Eu tenho que parar com isso. Aqui. Pronto. Acho que só deu pra isso mesmo. Vamos guardar os ouros aqui no baú. Vamos pegar um pouco mais maçã. Eu consegui esse negócio também. Mas eu não gostei. Não gostei. Eu só gostei dessa Thunder alguma coisa. E da outra lá. Então, vamos organizar aqui. Beleza. Quando eu quiser tirar, é só apertar R. Eu tô sem skin. Porque bugou aqui a minha internet. Sério. Eu tô conectado com ela. Mas a Technic não está reconhecendo. E o que eu quero fazer com vocês é explorar um negócio que eu achei que eu ainda não explorei. Então, vamos pegar essas madeiras aqui. Porque eu não completei o caminho pra lá. Porque é no oceano, sabe? E eu quero explorar lá. Vai ser muito legal. Eu quero que vocês me mandem coisas pra eu fazer dessa série épica. Tá? Tá bom? Então, deixem nos comentários o que vocês quiserem. Quiserem? Que eu faça. Tá. Eu escutei alguma coisa por aqui. O bom dessa madeira é que vem muito. Olha só. Gente, ela quebra muito fácil. Vamos botar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. Acho que isso é o suficiente. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida além de Golden Apple. Podia ter feito uma de barra de Iron, né? Podia ter feito uma maçã. Bem louca. Bem melhor. Vamos pegar aqui um pouco só. Metade disso. Pronto. Vamos comer aqui. Calma aí. Que legal. Então, eu vou botar aqui. Pronto. Ultimate Sword eu acho que é boa. Eu consigo clicar as duas ao mesmo tempo. Então, GG. Eu acho que é armadura. Armadura. Eu consegui uma armadura meio... Meio fraquinha, né? Mas... Fazendo o que? Fazendo o que? Eu sempre esqueço que eu tenho que apertar R quando eu quiser alguma coisa. Eu gostei desse negócio porque ele explode tudo. Esses buracos que vocês estão vendo aí na minha casa. Fui eu matando os bichos e testando. Tanto que já tá acabando. Eu não sei se tem como eu fazer, né? Vamos dar uma olhada. É... Thunder... Thunder... Ops. Thunder Staff. Olha só. Tem... Tem Thunder Sword. Que legal. É fácil de fazer. É... Não muito. Porque eu preciso de Blaze. Isso aqui. Ruby. Ruby eu consigo... Acho que eu consigo minerando. Beleza. Eu vou... Eu não posso esquecer de minerar nessa série também, né? Apesar de que tudo vem em baú. Eu não posso esquecer desse... Vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquilo? Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá que eu quero ver o que é aquilo. Meu Deus. Que legal. Por que que tem uma teia de aranha aqui? Comem. Pronto. Vamos comer aqui. Eu não sei se vocês viram, mas tomara que tenham. Ah, eu explodi alguma coisa? Eu vi se eu explodi. O que eu quero fazer aqui. O que eu quero comer? Eu fico meio atrapalhada. Olha aquilo ali. Não, não é. É tipo o serpente do mal. Não sei se vocês viram. É sério. Se vocês tiverem visto. Eles são fodas. Então vamos fazer uma pequena ponte. Ali pra aquela ilha. Então vamos lá. Galera, eu não vou disponibilizar o modpack. Porque o modpack não é meu. Sério, o modpack... Se vocês tiverem ligado, vocês estão ligados. Porque não posso dizer quem é o modpack. Não sei se eu posso. Mas eu acho que não. Então, né. Não vou coisar. Porém autorizaram. É isso que importa. É isso que importa. É isso que importa. Então vamos lá. Eu tô escutando o Water Dragon. Escutando não. Eu vi o nome aqui em cima. Ah, olha. Será que é aqui? Vai explodir tudo aqui. Foda-se essa merda. Vamos explodir tudo. Eu vou acabar com minha Thunder. Acabou. Será que tem como eu recarregar? Mas foda-se. Vamos matar tudo ali. Ah, Golden Apple. Golden Apple. Golden Apple. Não. Golden Apple. Aqui é meu habitat, cara. Vamos lá. Espera. Espera aí. Eu odeio matar bicho na água. Sério. É, vai queimar tudo. Apaga o fogo. Quem foi que tacou fogo? Ah, eu. Gênio. Cadê o bicho? Mano, eu tinha que ter alguma coisa pra tacar nele. Sério. Eu quero matar pelo menos um. Será que ele vem aqui pra baixo? Não é. Ai, eu desço. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer antes de matar ele. Por que eu tô morrendo tão fácil? Vai. 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 Foge. Foge. Eu podia ter feito algum item, algo do tipo. Sério. Ah, já morri. Bem. Eu preciso arranjar... O que que é isso? Water, dragon, reche... Water, dragon, reche... Water. Vamos procurar aqui? Water. O que que eu posso fazer com isso? Nada? Nada? Bom, eu queria fazer essa espada aqui. Não, eu não queria. É uma bosta, viu? É bem simples de fazer ela. Será que ela dá mais dano nesse cara da água? Acho que eu não tenho mais água o suficiente. Ah, tenho sim. Tenho dois paldes. Eu posso tentar fazer ela. Não, 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 não. Eu vou procurar mais algo para eu poder fazer e explorar outra coisa. Porque explorar água não dá, não dá, não dá, não dá. Então eu já volto. Bom, pessoal, voltei. Caralho, eu andei muito. Olha só. Cadê a nossa casa? Casa 700... Quase mil quilômetros. E olha só o que eu achei. É o negócio do leão. Ai, eu bati nele, eu bati nele. Não, desculpa, desculpa, cara. Desculpa, não. Ah, e agora? E agora? É... 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 Eu acho que... Não tem mais como eu... Falar sobre isso para você. Mas eu estou linda. Lindo porque eu sou de chifre. Não entendo, você faz tanta merda. Meu Deus! Finalmente algo de interessante. Calma aí, vamos se preparar que eu não tenho mais nada para me equipar. Puta merda. Mas eu vou tentar ainda. Olha o que eu achei, pessoal. Vocês têm noção do que é isso? Eu também não. Vocês sabem o que é isso? Eu não. Mas vamos ver o que é? Sim. Fire Demon. Isso parece ser ruim. Uma coisa muito ruim, cara. Meu Deus, é um boss. É um boss? Eu estou preso aonde? Ah, tá. Puta que pariu. Eu só morri agora. Nossa, velho. Nossa, mano. Combinação. O que é isso? Vamos entrar aqui. Vamos sair aqui, né? Vamos sair aqui. Vamos para a água. Calma aí que a gente está na adrenalina louca, galera. Calma aí. Por que eu estou levando dano? Eu não sei. Mas eu vou matar ele. Meu objetivo é matar um boss. Esse cara me provocou. Esse cara quis que eu matasse ele. Então vamos lá. Comer todas as maçãs. Estou nem aí. Meu. Vocês têm noção? Uh, Blaze! Eu vou precisar de Blaze. Legal. Legal. Calma aí. Calma aí. Cara, calma aí. Calma aí. Obrigada. Obrigada. Matei você. Agora eu vou para a água. Só sei que eu ganhei uma vida. Olha só. Estou com quatro corações. Vamos ir agora. Espera aqui. Meu Deus. Eu sou muito foda. Apesar desse boss não ter sido nada difícil, né? Durou nem um minuto. Caralho. E agora? O que ele topou para mim? Fire Stave. O que isso faz? Vamos dar uma olhada. Opa. Não explodiu nada. Acho que era para ter explodido, né? Mas foi bom. Foi bom. Gostei. Calma aí. Deixa eu ver o que eu ganhei. Eu ganhei Secreded A. O que eu faço com ele? Secreded. Secreded A. Não posso fazer com ele nada? Será que eu posso tacar em algum lugar? Motos voadoras. Posso sim. Posso sim. E agora? E agora? O que ele faz? Só isso? Se vocês souberem o que ele faz, me diz. Sério. Me diz. Vamos explorar essa última torre aqui. Porque ela estava me chamando para... Ela estava me chamando para ser explorada. Então é o que tem, galera. Vamos lá. Gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Calma aí. É agora. Ai, travou. Mas agora é a hora. Eu não vou pegar essas merdas. Ah, olha. Espera aqui. Mas não tem nada demais nessas torres. Sério. Só tiver um boss no final. Aí sim que eu lembro que tem uns boss no final e tal. Só que eu queria ter equipamento bom também. Se vocês souberem um... Tipo... Um boss ou algo do tipo que tem equipamento bom. Vocês me dizem. Digam. Travou. Vocês me digam um boss e sei lá que eu vou procurar...